O Cielo parece relógio parado, de vez em quando até está certo, uma vez por dia, porque você cai, cai, cai e tem um dia que acaba subindo, não tem jeito. É assim que é feito o mercado, na mais forte tendência de alto o mercado corrige, na mais forte tendência de baixo o mercado corrige. Agora, eu que trabalho com assim, o pessoal de longo prazo já desistiu de Cielo ou qualquer coisa parecida, mas eu gosto muito de ficar olhando esses ativos, tipo IRB, tipo Cielo, tipo Cogna, Via Varejo, é claro que respeitando muito a tendência do ativo, mas tentando encontrar oportunidades, porque da mesma forma que é igual um elástico, que você puxa forte e ele está muito esticado, quando você solta ele também volta com muita força. O que o Cielo fez hoje. Eu não trabalho só com padrões de candlestick, eu gosto de pivôs, principalmente em tempos gráficos menores, de gráficos 60, Cielo não tem isso, então jamais falaria em compra. Mas para quem gosta de observar padrões de candlestick, esses dois últimos candles de ontem e de hoje, deixa para a gente a ideia de um engolfo de alta, que na literatura mostra a partir daí a possibilidade de ao menos uma correção nas médias móveis. Como a gente está falando de médias que tem entre elas uma distância de 19%, né, é possível uma correção mais íngreme nesse papel. Para mim, isso não é sinal de compra, para o meu estilo de operação. Para quem é, amanhã, rompimento da máscara, daria essa compra com stop abaixo do fundo, por volta de 2,34. E se alguém tem uma operação de venda nesse papel, eu pensaria em zerar essa operação, na pior das hipóteses, acima desse topinho aqui que ficou nessa região, de R$2,58. Obrigado. Obrigado. Obrigado.